As obras de repavimentação da Avenida JK em Governador Valadares avançaram mais uma etapa, né? Começou o processo de implantação da massa asfáltica. As obras fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias e a reportagem está aqui, pode balançar. A massa asfáltica já está sendo implantada na Avenida JK sentido bairro, no trecho entre as ruas Bahia e Pascoal de Souza Lima. Para a Secretaria de Obras, os trabalhos que fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias estão bem avançados. Hoje a gente está com uma evolução até muito maior do que o esperado, a fresagem, nós já atingimos quase o ponto final desse lado da via. A pavimentação desse primeiro trecho está quase concluída, nós já fizemos 50% da pavimentação definitiva. Vamos passar para o próximo trecho, essa semana a gente entrega, se não três quarteirões, os primeiros dois quarteirões já estarão prontos, até o final de semana. E agora já estamos fazendo tratamento de base em alguns pontos que era previsto e a evolução está muito positiva, na verdade. Quase um quilômetro e meio de extensão de cada mão da via será recuperado, totalizando oito quarteirões. As obras começaram no dia 5 de junho e a previsão para serem concluídas é em setembro. Mas conforme o responsável pela pasta, as obras podem terminar antes do prazo. A possibilidade é real, a gente não encontrar nenhuma dificuldade em algum momento, mas seguindo dessa forma a gente entrega com 60 dias a obra. De acordo com a Secretaria de Obras, a ciclovia também será beneficiada em outra etapa. O espaço vai receber recapagem asfáltica e pintura na sinalização horizontal. Conforme a administração municipal, estão sendo investidos 5 milhões de reais para a realização das obras. Além da JK, outras vias serão recuperadas.